Fumando maconha, bloc carregada, vida perigosa Eu não posso dar falha, tô fumando os asas Sua gangue fuma palha, baby girl Eu, eu, eu sinto falta do frontal Juro que não é normal, é tipo espiritual Remédio mexe com a minha alma Viciada inconsequente, eu tô colecionando traumas Eu não posso esperar mais nada de ninguém Eu não quero que ninguém espere mais nada de mim Toda madrugada, mano, eu tô tomando muito zen Toda madrugada, eu tô tomando muito lean Muitas drogas na minha veia, é difícil viver clean Antes eu só consumia, eu deixei me consumir Toda noite eu sinto angústia e vontade de sumir Eu deixei, ah, ah, eu deixei me consumir Todas essas drogas eu deixei me consumir Toda noite eu sinto sozinho Me sinto sozinho Eu sei que eu faço aqui Todas essas drogas eu deixei me cozinhar Muito limito, sem Tudo quanto a tua mulher pega Eu sei que isso me faz bem Muito limito, sem Sem, 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 sem Sem, sem Sem, 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 sem